e fala galera novidades para você olha só que nós descobrimos antes de falar vamos começar a chamar a nossa vinheta fala galera beleza olha só que local bonito né onde será que é isso aqui pois é isso aí galera chega mais de um drone e vamos mostrar para vocês aqui pelo canal que local é esse que essa água verdinha aí esse paredão um será que isso aqui dá fim de semana bom vamos mais explorar isso aqui para ver onde é que a gente está aqui para poder mostrar para vocês o que nós descobrimos sabe onde é isso é isso mesmo é longe não isso é aqui ó bem próximo bem próximo a são jose dos salgados mundial lubrificantes o amazonas 140 no bairro catalão mundial lubrificantes telefone 988 32 3196 mundial lubrificantes 3512 2062 bom então galera fiquei me informado aqui que ele tem o nome de cascalheiras eu nunca ouvi falar se você tá buscando preço e qualidade é na chuba pneus telefone 373 214 9192 chuba pneus rua mato grosso 211 bairro catalão chuba pneus então galera a gente veio fazer um vídeo aqui na cidade de salgado lá de cima a gente percebeu que tinha algo assim diferente a gente resolvendo chegar até aqui olha aqui louco tem pessoal de trabalho aqui embaixo eu não sei muito bem se você sabe o que é isso olha tem o trator tem umas máquinas ali as ferramentas com mais um caminhão ali se o bebê vem a fala para a gente deixa na descrição aí olha o paredão a gente já viu tinha uma água ali daqui a pouco já já a gente volta vamos vamos dar uma olhadinha aqui para frente uma até no finalzinho né para ver até onde vai isso daqui vamos lá galera panificadora chaves o alcobaça 502 bairro jardim das oliveiras telefone 9980 594 16 panificadoras chaves bom então pessoal olha só lá embaixo vamos até o finalzinho aqui ó da que eu mostrei para vocês aqui ó tem até uma terra uma água suja não sei lá no finalzinho lá embaixo lá vou até dar um zoom aqui só para vocês verem direitinho aqui ó vamos lá olha aí ó rapaz o negócio aqui é fundo ao finalzinho aqui né vamos fazer uma curva aqui vamos virar aqui ó descendo e voltando aqui para cima alambai viu galera se você precisa de arrumar sua bicicleta no bairro bom pastor é no alambai é lá onde eu deixo a minha e aqui ó e vamos continuando aqui olha gente serrado lindo sei que é muito muito bacana não sabia que que existia você sabia pois lá no fundo tem o a cidade né é o município zinho aí que é de são de São José do Salgados é bem próximo ao Carmo do Cajuru então é isso aí galera vou ficando por aqui grande abraço todos vocês e vamos que vamos